Gente, hoje eu estou bastante feliz, porque o Wilfiro mais novo está no aniversário. E certamente mais tarde a gente vai se juntar. E eu quero desejar para ele bastante sorte, bastante saúde, que Deus sempre acolheu ele, junto com Nossa Senhora, é lógico, com seu manto, cobrindo sempre o João Nurdário. Pois é, seu João Nurdário, hoje você está fazendo mais um aninho. Não vou revelar, viu? O tamanho dos anos, o tamanho da idade, melhor dizendo. Mas eu quero que você esteja bastante feliz, aqui está meus parabéns. Eu estou com o violão aqui lembrando de você nesse momento, porque dos meus três filhos homens que nós tivemos, ele pegou o meu caminho também, com a orça de violão. Só que os primeiros acordes foram na minha casa e hoje ele me dá aula de violão, porque ele toca muito bem violão. Parabéns para você, bastante felicidade, bastante sucesso no que você está fazendo na televisão. Eu acompanho o seu programa de vez em quando, você apresenta muito bem, você tem postura. Continue assim, meu filho, porque sempre falando a verdade, porque a verdade, ela é acima de tudo. E todo o bem vence o mal. Parabéns para você, mais uma vez, com bastante saúde. Você merece. Júnior Dário. É o alegar Dário Júnior, mas você é conhecido por aqui como Júnior Dário. Então para você, meus parabéns, pela quarta, quinta vez que eu estou falando. Sucesso na sua vida, você merece. Ei pai, o senhor é o culpado. O senhor é a nossa, a minha mãe, a minha saudosa mãe. O senhor é o culpado, mas obrigado pelos ensinamentos, pelas palavras, pelos momentos maravilhosos. E eu tento ser pelo menos 10% do que o senhor foi. Se eu conseguir ser, eu com certeza vou cumprir um bom papel aqui na terra, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Eu estava suspeitando que outro dia minha mulher passou lá no meu pai. Do nada, passou do meu pai. Não, eu passei aqui no seu pai. Certeza que a Daiane passou para filmar meu pai. Meu pai não tem muita habilidade para filmar no celular, não? Minha mulher tem? Então com certeza que ela que passou lá para filmar. Obrigado pelo carinho. E logo mais a gente vai estar junto sim, em família, né? Comemorando mais uma primavera, né? E grato a Deus por estar com saúde, fazendo o que eu gosto, trabalhando, trazendo as informações para as pessoas através do entretenimento, através da música também, na minha carreira com o Gilson. Obrigado. Obrigado, meu Deus, de poder somar no coração das pessoas. A gente sabe que muitas pessoas têm o coração entristecido pela vida difícil. A gente sabe que não é diferente com a gente. E o nosso papel é essa missão que Deus nos deu. E a gente agarra e tenta sempre tocar com muito afinco, tá? Beijo, pai. Te amo. Obrigado pelos ensinamentos, tá? Se eu conseguir ser 10% do que o senhor foi, estou feito. É. Gente, por WhatsApp, falando em Júnior mais velho, né? Porque, na verdade, meu nome é Alencar Dário Júnior. Meu pai falou ali a verdade. Meu pai é Alencar Dário. Eu sou Alencar Dário Júnior. Aí, por conta da vida artística, meu irmão Gilson Dário, diretor da Rádio Capital, falou, como é que isso é que você é chamado? Ah, cara, coloca de Júnior Dário e pegou. Bom dia! Hoje é o aniversário do cantor e apresentador dos donos da bola. Muita saúde e prosperidade para o Júnior Dário que colocou aqui. Que Deus continue te abençoando grandemente. Grande abraço. Obrigado. Valeu, obrigado pelo carinho, tá? Bom dia, nobre. Satisfação em participar do seu programa. Parabéns e muitas felicidades. Muito sucesso. É o Tenente Rios. Valeu, Tenente. Obrigado pelas palavras, pelo carinho de vocês. O que seríamos de nós sem a participação de vocês? Boa tarde, Júnior Dário. Patrícia, lá do bairro Esquivel. Parabéns, Júnior. Que Deus te abençoe. Feliz e abençoado aniversário. Tudo de bom para a sua vida. Obrigado. Obrigado, Patrícia. O pessoal está mandando, manda foto. Está vendo? Olha lá. Boa tarde, Júnior Dário. Aniversário do dia. Que Deus continue te abençoando, tá? Com esse programa maravilhoso. É o Luiz da Costa do Jardim, Los Angeles. Hashtag o próprio. Valeu, obrigado. Obrigado pelas palavras. Parabéns. Olha, colocou certinho. Parabéns, Jaqueline. Lá do bairro São Francisco. Quero ganhar. Já está na disputa. Já aqui. Boa tarde, São Paulino. Júnior Dário. O próprio. Meus parabéns. É o Cleverton. Meu garejo. Beleu, legal. Ele ligado lá do Santo Amaro. Feliz aniversário, Júnior.